Olá meus amigos, hoje eu acordei bem cedinho, peguei a estrada logo cedo, bem de madrugada mesmo, sentindo o interior de São Paulo, Reginópolis, para fazer a entrega de um forno e contar um pouquinho da história da Vanessa e do Nilson. O casal tem um envolvimento assim, muito intenso com a pizza, fazem um trabalho muito bacana com a pizza, é um casal que acompanha o meu trabalho há muito tempo, que a gente tem um carinho muito grande, e essa entrega desse terceiro forno deles aqui, muito bacana, é uma história real, vocês adoram ver essas histórias, ouvirem essas histórias, se inspirarem com essas histórias, eu acho muito bacana poder contar um pouquinho do que as pessoas passam e vivem com esse envolvimento que a gente tem tão grande com a pizza. Então fiquem aí com a história da Vanessa e do Nilson, de Reginópolis, e mais essa entrega desse forno, impressionante. Eu já falei para eles que ia chegar, então não é surpresa, tá bom? Mas tenho certeza que vai ser muito bacana e muito emocionante. Olha gente, que lindo o amanhecer aqui na estrada, no interior de São Paulo. Parei só para pegar esse nascer do sol aqui, maravilhoso. Para mostrar para vocês um pouquinho. Bom, está aí quase chegando, depois de 400 km rodados, aí um trajeto bem longo, mas eu gosto de pegar a estrada, né? É uma coisa prazerosa para mim. Estamos quase chegando aqui, estou ansioso aqui para conhecer o Nilson aqui e a Vanessa e fazer a entrega desse novo equipamento aqui. É um New Nero Performance maravilhoso, na cor Sunset, eles vão adorar. Tá bom? Até amanhã. E aí Aí, gente, eu tô indo lá pra casa da Vanessa e do Nilson. Eles estão aí no carro da frente, ó. Tá? Eu já encontrei com eles. No comércio deles que eles têm aqui no centro da cidade. Aí, tamo indo aqui na casa deles aqui. Né? Pra deixar o forno lá e conversar e contar um pouquinho da história deles. Olha que legal aqui, é tipo... Tem tipo um sítio aqui bem bacana, viu? Chegão aí, ó. Bom, gente, tô aqui na casa do Nilson e da Vanessa. Cheguei aqui pra gente fazer a entrega do forno. Na verdade, é uma troca também, porque eles vão... A gente pegou um forno que eles já tinham um Nero usado como uma troca, né? Um upgrade. Queria apresentar pra vocês aqui esse casal incrível, simpático. Pra vocês terem uma noção, ó. Olha aqui, ó. Aqui é um amatório, não é? Um amatório. Aqui é um amatório, vamos tirar pra ver. Aqui o Nero. Aqui tem um Nerinho, ó. Trabalhou bastante. Trabalhou bastante? Como trabalha esse bichinho? Olha, um amatório está set. Um Nero, que vai embora e vai entrar um no Nero Performance, tá? Ô, Jair, como eu tava dizendo pra você, até interessante. Aquele meu amigo da Itália, ele viu o forno nosso essa semana e ele falou, cara, que forno lindo. E eu falava assim, esse é o nosso amigo Rogério, ele que proporciona essas joias, ele chama como joias. E ele de lá, ele falou assim, ó, eu vou indo pro Brasil em qualquer momento e a gente vai ter oportunidade de experimentar essas maravilhas que vocês estão fazendo aí. É muito legal, porque o pessoal de fora vem e adora os nossos fornos, acham lindos também, né? Porque a gente procurou fazer algo bem feito, diferencial, tá não? Então é o seguinte, vamos lá olhar o forno novo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Gente, o prazer que a gente tá aqui, eu queria transparecer pra vocês aí, mas ó... Não vai chorar, hein? Não, não tem como explicar. Não vai chorar, hein? Não tem, não tem. Vamos lá? Aqui, ó. Aí, moça. Ah, Vanessa. Nossa, que lindo. Muito bonito. Olha aqui. Coisa linda. Tá de costas. Fiz um teste nele ontem. Tá super bom, perfeito, testado, maravilhoso. Olha aí. Legal. Vamos pegar ele, vamos tirar ele aqui, né? Olha aí, ó. Gostaram? Nossa, adoramos. Muito bonito. É... Ao vivo, assim, é... É muito gratificante, sabe? Pra aquele que... A gente que espera e acompanha... A gente que acompanha você já há algum tempo... A gente já cansa de falar com o pessoal que você mudou. Aqui no interior o pessoal era acostumado com churrasco. Graças ao RS50, né? Agora o povo é acostumado com pizza. E pizza de qualidade. Pizza boa. Pizza boa, verdade. Sensacional. E a gente já tava preparando, pessoal. Calma que vem coisa nova por aí. Calma que vem coisa nova por aí. Chegou. É, você vai ver que o pessoal se encanta com o design do forno. Ele é diferenciado. O pessoal fica doido. Fala, nossa, que coisa diferente. Como é legal, né? Quando a gente leva o amador e o pessoal já fala, nossa, que lindo. Parece que tá pacete. E a cor, né? E a cor, né? O padrão um do lado do outro, né? É, agora ficou... O pessoal fala, lembra o pôr do sol. Sim, foi inspirado nisso. Foi um dia eu viajando, assim, aí vi aquele pôr do sol lindo, sabe? Eu falei assim, nossa, vou fazer uma cor tipo isso. Aí começamos a fazer uns testes e eu e o Leandro desenvolvemos essa cor que hoje é um sucesso, né? De cada dez forno, os oito são dessa cor aqui. Rogério, vale toda a espera, cara. É, né? Eu vou confidenciar aqui pra você. Domingo é meu aniversário. Já 30. Já 30 é meu aniversário. Olha. Eu já recebi o meu presente adiantado. Graças a você, a gente pode dizer que o presente nosso chegou mais cedo. Legal. Aí se você falasse, teve o pessoal a pensar que eu adiantei o seu forno. Não, não foi, não foi, não foi. Teve um atraso, foi, um atraso onde o sofrimento é grande pela ansiosidade, eu sei, tá? Mas que nem eu já expliquei pra ele, como a gente preza pela qualidade, tem coisas que a gente não consegue pular etapas e quando não fica 100% pra mim, não vale, tem que estar, o negócio tem que estar, assim, impecável. É algo que você vai usar perto de pessoas, é algo que você vai colocar sua família perto, próximo, é algo que você vai investir trabalho, então eu penso tudo isso, tá? Por isso que eu, às vezes, coloco a parte da qualidade acima da parte do prazo, tá? Olha só, como é que tá. Linda. Né? Bom, agora eu queria saber um pouquinho da história de vocês com a pizza, né? Tá? Tipo assim, o que que levou vocês a começar a fazer pizza? Pandemia. É, pandemia. Um pouco antes da pandemia, Rogério, a gente tem os nossos amigos aqui, que é chefe de restaurante, e eles se desenvolvem lá, a cada hora, alguma coisa diferente, e eles fizeram uma massa de pizza e convidaram nós pra comer lá, e tudo começou ali. E eles não te ensinaram a Vanessa. É, uma massa, só pra você ter uma noção da, como a... A diferença, né? A diferença é como abriu a cabeça da gente, por exemplo, a massa que eles fizeram lá, eles ensinaram a Vanessa. Ele vai um pacotinho de fermento, 10 gramas, e você come a massa, daqui meia hora já tá pronta pra você comer. E azeite, tudo, vai o azeite. E vai azeite, e vai um... Nossa, e a pizza se abre igual um papel, né? Então praticamente você não sente massa não, porque é um papel. Agora, quando a gente... Aí a gente começou a fazer... Fazer uns dois meses, três meses, aí veio pandemia. Meu, o que que nós vamos fazer? Aí nós fomos parar numa cidade próxima a vender frango. Um casal de amigos nossos. Tinha uma máquina de frango. Aquelas televisões de cachorro? É, e não sabiam mexer e falaram assim, ó, vem pra cá, toma conta da máquina de frango e tal. E nessa ansiedade de ficar esperando chegar... A gente fazia pra eles também. Chegar o final de semana e ter o frango pra fazer, eles falaram, faz alguma coisa. A gente falou, a gente aprendeu uma pizza diferente. E aí fomos fazer essa pizza lá. E eles gostaram. E aí, como eu gosto mais de YouTube do que televisão, quem que eu achei no YouTube? Quem? RS50. E eu comecei a estudar, 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 estudar. E não falava nada pra Vanessa. Depois de um mês e pouco, eu venho, falei, Vanessa, vamos tentar fazer uma pizza no forno? E a gente tentou reproduzir no forno. Sim, pra uma pedra, colocar uma churrasqueira. A gente tinha... Aquela pedra de churrasqueira. Certo. A gente tinha e tentava fazer na churrasqueira, mas não varia. E aí a gente tentou desenvolver. E eu torava o forno no máximo e a pedra falava, Vanessa, espera uns 40 minutos pra gente tentar... Nada. Nada. Aí a Vanessa começou a estudar, começou a ver o Rogério, começou a falar, Vanessa, é isso que a gente tem que ter. É isso que a gente tem que ter. E a gente ia... E esse Rogério começava, hoje eu vou fazer uma live, eu tô lançando um produto novo no mercado. E pra quem? E a gente ficava louco. E a gente falou, Vanessa, olha lá que o Rogério tá aprontando, Vanessa. Ele vai fazer, Vanessa. E a gente viu o Amatório. A hora que a gente viu o Amatório, cara, porque o profissional é assim, a gente sempre pensou que era pra quem tivesse mais trabalho, já trabalhando, sabe? Eu falei, Nisso, o Amatório é nóis. Ó, Amatório é nóis, Amador. Ele tá chamando a gente pra ele. E ficava, e ficava. Aí o Rogério falou, olha, gente, vamos... A gente não chegou no começo do Rogério, então o Rogério já tava tirando o Amatório de linha. Falou, ó, é a única oportunidade. Quem quiser é agora. Eu falei, Vanessa, nós começamos com o Grank, né? Aí nós começamos com o Grank, porque na pandemia nós tá com... Isso, verdade. Aí a gente não... Falamos sem dinheiro. É, verdade. Aí com a pandemia, nós não tínhamos condição de comprar o Amatório. Aí assistindo um vídeo, o César falou, não, agora... Ele fez tudo aquele suspense, né? Ó, eu tenho que eu desenvolvi. Pra quem tá precisando. E pra quem tá precisando e não ter aquele dinheiro pra começar e tal. É pra nós, é pra nós. Eu falei, ó, parece que o Rogério tá falando pra gente. É. Era o Grank. 1.490 finais. É, nossa. 1.490 em três vezes. Primeiro lote. É, primeiro lote. Aí compramos. Na hora que a gente chegou o Grank aqui em casa e a gente fez a primeira pizza. A noite, era meia-noite. Fora a ansiedade, gente. É a mesma ansiedade. É a mesma, tá? O Rogério falou, aguenta um pouquinho aí que ele vai chegar. Mas, ó, aí a gente ficava aquele negócio remando que dia que vai chegar aqui, veja. O dia que a gente experimentou o Grank, a gente fez pra família primeiro. O pessoal falou, isso aqui é diferente. Aí a gente começou a entender, começou a entender o processo. Aí foi entender o que é maturação. Aí foi, desde a primeira aula do Rogério, aí começou. Veio a primeira, tal, a gente assistindo, acompanhando. E aí veio a possibilidade do Grank, a gente falou, meu, é isso aí. Aí fomos melhorando. Aí trocou. E numa dessas de troca que o Rogério falou, ó, vamos trocar, vamos, o amador vai ser a última oportunidade. Quem quiser agora, a gente conseguiu. O que a gente, na verdade, queria, né? E com três, e com três serviços de pizza, a gente pagou ele. Que legal, nossa, que história. Ó, esse aqui é o quarto forno. Aí é o quarto forno. Que legal. Nossa, eu fico muito feliz de ver essas histórias, saber o quanto a gente participa, pensando de longe, né? Isso faz a gente ter vontade de criar mais conteúdo, de criar produtos, porque a gente sabe que às vezes a gente não tá vendo o resultado, mas ele existe em muitas pessoas que estão distantes, né? Quantas histórias iguais às suas não devem ter por aí, que a sua eu tô conseguindo contar, tem muitas que eu não consigo contar. Nós é um ramo totalmente diferente, né? Porque nós somos fotógrafos e na pandemia aprendemos a pizza, né? A gostar da pizza, o amor pela pizza. Eu acho que isso é versatilidade, sabe? O pessoal tem que ser versátil ao ponto de se reinventar, né? De fazer coisas diferentes e poder tirar disso vantagem pra alguma coisa e ainda se divertir. É. Porque vira uma coisa gostosa de se fazer, uma coisa que você desenvolve, você desenvolve uma massa, faz uma pizza, depois você vê as pessoas gostando, elogiando, né? Isso é uma coisa que nos traz uma satisfação imensa. É a mesma coisa que eu quando faço um forno, na hora que eu vejo cada um recebendo alegria, como ficam felizes, eu fico satisfeito demais, meu. Nossa, incrível. E hoje vocês têm um trabalho em cima de eventos de pizza. É, hoje a gente, Rogério, o que a gente entendeu? Como a gente começou com os amigos mostrando a pizza e eles começaram, tipo assim, poxa, vamos fazer um aniversário em casa, você não faz umas pizzas pra gente? E a gente começou, opa, a primeira, aí daquela primeira foi falando pro outro, foi falando pro outro. E hoje, tipo assim, além da nossa agenda de foto, a gente tem a agenda de pizza, que o pessoal fala assim, ó, como é que tá aí? Dá pra fazer? A gente fala, ó, precisa de uma antecedência. É, a gente faz, ainda, né, a gente, como é só eu e a Vanessa, a gente faz pra no máximo 30 pessoas. Certo. Até pra gente conseguir atender com a qualidade. Certo. Então, por exemplo, a gente tem hoje, tipo assim, o maior prazer de falar que a gente faz evento de pizza, assim, sabe? Dentro da nossa cidade, dentro... Da cidade vizinha também, né? É, a gente tava com um evento em Bauru, mas devido a alguns acontecimentos, a gente não pôde pegar. A gente já foi fazer evento em Pirajuí, que é uma cidade próxima. A gente já foi em Pão Gaí, que é tudo assim, regiãozinha nossa próxima, assim. O pessoal viu, gostou e fala pros outros. Nossa, e aí vai expandindo, né? Vai expandindo. Eu tenho clientes que não tem nada a ver com essa área de pizza também, que começaram, que começou fazendo na pandemia, e hoje montou uma empresa de eventos de pizza. Não tem, tipo assim, nunca tinha feito isso, e pra você ver como é versátil, como tem espaço. Rogério, pra gente que acompanha você, assim, os exemplos que você traz, que nem o chefe Landau, a gente vê ele fazendo os eventos, a gente se espelha, sabe? Lógico. A gente olha aquele resultado, e o resultado dele, com esses brinquedinhos aqui, vamos dizer assim, cara, a gente fala assim, não, é possível, sabe? O menino de, eu não lembro o nome dele, de Guarapari lá. O Igor. O Igor. Cara, na hora que eu vi o vídeo, não é nem pela, tipo assim, até pela pizza em si, mas o que a pizza proporcionou pra ele. Cara, a gente se vê muito nessas histórias, sabe? A gente vê como, tipo assim, é... Que a gente fica, né? Deus abre e-mails, quando fecha algumas portas, que nem pra evento na pandemia, a gente não poderia nem tirar o 3x4, a gente não poderia tirar foto de criança em estúdio, mas a comida tinha espaço. Então foi um tempo de maturação nossa, na pandemia, pra gente aprender, pegar amor mesmo, e agora, agenda aberta, agenda aberta, e ó, colocar o meninão pra trabalhar. Nossa. Que alegria. E do mesmo jeito que a história do Igor, as coisas que o conteúdo do Landau inspirou vocês, essa história de vocês hoje, vou inspirar muitas pessoas aí também a se reinventar, que eu acho que o mundo tá em constante transformação, né? Eu acho que muitas pessoas às vezes ficam presas, eu vejo pessoas, por exemplo, que estão no mercado de trabalho, é... muito tempo, de repente, são demitidas, perdem o emprego e ficam sem saber se reinventar, né? E é triste isso, muita gente, assim, eu acho que a habilidade de conseguir se reinventar é algo que pode te salvar lá na frente, você não sabe, né? Tipo assim, ah, eu trabalho numa empresa há tanto tempo, de repente, se a empresa falhe, de repente, se a empresa contrata pessoas mais jovens e demite você, o que a gente vai fazer? Então, nós precisamos sempre nos reinventar. A própria criação do forno em si foi uma reinvenção minha, porque eu também tava sem emprego, sem nada, queria fazer pizza e tava sem grana pra comprar um forno, tive que criar algo meu, criar algo meu pra poder ter chance de ter um trabalho que eu queria fazer. E aí, daí, surgiu o que, pra mim, é o tudo hoje. Então, tudo isso é, assim, a iniciativa de se reinventar, tá? Isso eu acho que as pessoas precisam sempre buscar dentro delas essa força de se reinventar, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? E quem fica preso a uma situação, às vezes, e não aceita mudanças na vida, acaba tendo problema de se surpreender, às vezes, por alguma coisa desagradável, alguma coisa desagradável na vida, né? É. Rogério, e a gente que, tipo assim, te acompanha já há algum tempo, a gente conhece um pouco das histórias que você traz pra gente, a gente se... é aquilo que você falou, a gente se enquadra muito, sabe? Por que não nós? Por que não eu? É. Porque a gente vê, tipo assim, sempre... a gente... eu e a Vanessa, como a gente tem, né, um comércio pequeno e tudo mais, mas sempre Deus honrando e abençoando muito a gente, a gente... tudo a gente... a mais a Vanessa, assim, ainda passa assim e fala, por que não nós? E aqui é só mais uma oportunidade que Deus nos deu. É, tipo, primeiro de conhecer você, que é uma honra, eu, às vezes, até me atrapalho aqui, porque a vontade é o mesmo de falar e correr e abraçar, gente, só quem viu vai saber isso aí. Mas, assim, a possibilidade que você proporcionou pra gente é só fazendo pizza mesmo e mandando pra todo mundo ver o quão bom é. E, ó, quem tiver em dúvida e com medo, que nem a gente, não, na pandemia lá, olhava lá, não tinha nem conta, mas não tinha nem o que olhar. A Vanessa falou, não, vamos que vai dar certo, vamos que vai dar certo. E, ó, hoje, é que nem o Roger falou, é o quarto já aí, ó. Ó, e se o Roger inventarmos alguma coisa, estamos fechados com ele até onde ele for lá, até onde ele for a gente vai junto. Nossa, eu fico honrado com isso, fico emocionado, entendeu, de tanto carinho, de tanta história legal, sabe, eu acho que isso é legal mostrar isso pros outros. Eu tava gravando, vindo pra cá, já, tipo, fazendo a introdução do vídeo, né, e falando, ó, é uma história da vida real, aquelas coisas sem encenação, sem ensaio, é aquilo assim, ó, vamos conhecer a história dos dois um pouquinho, que eu tenho certeza que vai inspirar, que vai emocionar, porque é uma coisa, é, é, que nem eu falei, sem ensaio, sem falcatrua, sem truques, é a vida real sendo mostrada, né, o que é. E, ó, eu gostaria de parabenizar vocês pelo lugar que vocês moram. Olha, gente, olha que, olha que lindo, verde pra todos os lados, tem um rio lá no fundo, ele me mostrou o rio, aqui na frente, vocês não tem noção, aqui na frente tem vaca, cara, deixa eu mostrar aqui, ó, tem até umas vaquinhas aqui na frente, isso aqui é manjericão? É. Nossa, cresceu, hein, você tem que, você tem que podar ele pra ele, você tem que podar, você tem que podar as flores pra ele crescer com força. Aí, Vanessa, olha aqui, ó. Olha aqui, gente, que lugar, tá, olha que linda essa primavera aqui, olha isso, tem vaca aqui na frente, ó, olha aqui, que bacana, que lugar gostoso, isso aqui é minha cara, viu, eu gosto de lugar assim, aí, ó, tá vendo? Sensacional. Então, eu tô aqui continuando esse bate-papo com esse casal aqui incrível e adorável, eles estão me contando um pouquinho dos detalhes sobre os eventos que eles estão fazendo, né, e eu achei muito legal até poder trazer pra vocês alguns detalhes desses eventos, né, o Nilson tava falando pra mim que ele começa o evento, ele não começa com pizza, ele começa com umas crostatas, né, e a Nessa desenvolveu umas geleias, fazem umas entradas, onde você vai, sabe, fazendo o quê? Você já vai quebrando um pouco aquela fome inicial, né, aquele desespero, que aí depois você tem mais tranquilidade pra fazer as pinças. Verdade. Na hora que você começa a fazer a pinça. Você ganha um tempo, né? Você ganha um tempo, né? E, Rogério, aí, o pessoal chega pro evento, a crostata já tá, que nem, a gente chega bem antes, né, e a gente já deixa a crostata espalhada pelo ambiente, as geleinhas, né, as geleinhas que a Vanessa faz, e aí até o pessoal, tipo assim, chegar, eles já tem aquele, eles já tiram aquela, aquele, que nem você falou, aquela ânsia de já comer e tal, eles já falam, o que é isso? Mas o que é essa massa? Mas o que foi feito aqui? E é simplesmente a massa que a gente usa, né, que já, ela não serve mais pra você abrir, pra você fazer uma nova pizza, que ela já degradou, mas ela fininha, aberta no rolo, bem fininha, ela vira uma crostatinha, assim, perfeita. A gente faz com queijo, né, queijo parmesão, azeite, que delícia. É, é, tipo assim, você vai fazer uma pizzada hoje, aí sobrou 10 massas, você pega essa massa e congela. Congela aí, depois você, com ela, você... Reutiliza ela pra poder... A gente tira um dia antes, no dia do evento, pra ela voltar na temperatura normal, e aí a gente abre lá no dia, com o forno pré-aquecendo, lá na hora que ele atinge ali os seus 290, mais ou menos, a gente já tá fazendo crostata. Vai ficar bem crocante. Vai ficar bem crocante, é, porque você não deixa muito alto pra ela já não tostar, e você deixa na temperatura mais baixa, pra ela ir chegando de vergonhinho e ficar mais sequinha ainda. Pra se hidratar. Ah, é, se hidratar. Bom, aí fica sensacional, e que nem eu falei, você começando com algo, né, já a pessoa chegando já tem algo, a pessoa não fica tanto na expectativa da pizza. Então, aí, isso te permite, daqui a pouco, quando começar a fazer pizza, fazer com mais tranquilidade, sem muito desespero, o pessoal já deu uma forradinha na barriga. Tá tudo dentro do material que você já gastou ali, você não tem perca. A própria massinha ali, você não vai ter que fazer mais. É um reaproveitamento do produto. E outra, essa massa, depois de toda essa fermentação, de todo esse tempo, ela fica mais gostosa ainda, ela fica melhor. Ela fica, ela causa esse impacto nas pessoas. Ó, isso aqui é o segredo deles, tá? Que é ter um queijo especial aqui, que eles têm. Aqui eles estão numa cidade do interior, tem 5 mil habitantes, então, aqui tem muitos produtores locais, não é, de vários produtos, e isso enriquece muito você poder fazer um trabalho, porque você descobrir uma coisa legal aqui, outra coisa ali, você vira um produto único seu. Por quê? Que nem esse queijo aqui. Esse queijo eu não tenho. Esse queijo aqui, o Landau não tem. Esse queijo aqui, o Igor não tem. Então, é uma coisa única, tá? É uma coisa única. Então, você poder explorar produtores locais, isso é uma coisa muito do costume italiano. Na Itália, é muito assim. É muito em cima de produção local, o que tem aqui, o que tem ali, né? Então, outra dica bacana pra vocês, procure produtores locais que vocês consigam ter produto diferenciado, pra você criar em cima disso, criar um novo sabor, uma coisa. Pô, tem um cara que faz uma linguiça. Ah, tem um senhor ali que faz um... que tem um tipo de queijo diferenciado. Ah, uma senhora, ele faz um tipo de doce que dá... use e abuse da criatividade, né? E dessas possibilidades. Da região, né? Isso. E até a entradinha, ela quebra uma coisa que, tipo assim, pra nós do interior aqui, que é incrível. O pessoal vê aquela borda alveolada, acha que é massa. Sim. Porque não tem o costume. E quando ele come a crostrata, ele já... Aí, o que que é isso? O que ele entende? É a bordinha. A gente já falou, é a bordinha que você vai vir na pizza. O cara já espera a borda. Ele já fica com a expectativa que vai ser do mesmo jeito que ele comeu ali. Ó, é legal. Grande detalhe também, isso é muito legal. Entendeu? Tipo assim, muitas pessoas, às vezes, têm preconceito da borda da massa, porque... Aquelas massas que a gente tinha antes, eram aquelas massas horríveis, aquelas maçarocas. Era uma coisa que a pessoa descartava, né? Quando o pessoal começa a entender o que que é a borda de uma massa bem feita, bem fermentada, o cara começa... Eu mesmo pego as bordas das pizzas minhas, aí eu como a pizza e a borda, depois eu corto ela e coloco Nutella. Entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes eu faço isso. Então, é... Você vai dando o quê? Vai, tipo, educando o pessoal naquilo que você tá fazendo e cria um... Um produto diferente. É, as próprias geleias que a Vanessa faz, que ela desenvolve, tudo natural, né? É uma geleia da base, né? Do açúcar, igual todo mundo acostumado a fazer, derrete o açúcar e aí depois entra com a fruta. E... E esse agridoce, né? Da geleia com pimenta, tipo assim, a Vanessa vai brincando entre maracujá, de abacaxi. É... Ele é... A gente já passa no decorrer do evento pra pessoa, é tipo assim, ó, você vai comer a massinha, vai chegar na bordinha, é com essa geleinha que você acompanha. Além das vezes o pesto, quando a Vanessa faz, mas é mais a geleinha aqui, interiorzão. Falou geleinha, o povo, sabe, virou assim, se apaixona. Então, o povo quer a bordinha com a geleinha. Então, tipo assim, já vira marca assim. E depois o chegar na pizza é ainda satisfatório, mas a pessoa já se realizou só com a borda. A gente já ensina a pessoa a comer a bordinha com a geleinha, a pessoa fala, cara, não precisa de mais nada. Viu? Empenderam? Isso aí é uma aula, isso aí, tá? Acho que você praticar as coisas e você viver essa experiência traz pra você, né, a prática de algumas coisas, né? E você acaba conseguindo ver a realidade daquilo em prática, né? Verdade. Agora aí você falou que fez uma massa? Você fez massa. Fez. Então vamos fazer uma pizza então aqui. Vamos pegar e ligar esse forno aqui agora. Nós vamos ligar ele, tirar o Nero que tá ali, já vou até colocar no carro, aquele Nero ali já vai pra uma outra pessoa, já vai fazer a alegria de alguém, aquele Nero usado lá, tá? E vamos ligar aqui o performance e vamos fazer uma pizza pra testar. Vamos lá? Topa? Vamos lá, vamos lá, mano. Então vamos lá. Vamos lá. É, ó, ligamos o forno. Pra ele aquecer, tá? Acabamos de ligar. Aqui, eles prepararam... Aqui, ó. Já tem uma gamela com farinha. É, cê, mano? Cê, mano. As massinhas aqui prontas, ó. Molho, tomatinho. Aqui tem um queijinho que ela trouxe pra fazer a pizza, mas eu tô briscando. Aí, ó. Vamos fazer um teste aqui, tá bom? Aqui. Ó. Essa é a primeira hora, hein? Olha como tá a primeira hoje, ó. Primeira, do grande. Primeira. Coisa de louco. Uma X-Metal aqui, né? Não, essa é X-Metal. É, então X-Metal. X-Metal? X-Metal. Agora tá com... A dupla Sunset, ó. Um Amatore... E um Performance Sunset. Bonita foto agora, hein? Ó. 200 graus, quase. Tá rápido. Aqui venta um pouco, né? Venta um pouco. Bom, gente. Agora aqui a Vanessa vai entrar em ação. É ela que faz as pizzas, tá? É ela que domina a arte aqui. Vai estrear o forno novo. Vamos ver. Fotógrafa de profissão, pizzaiola nas horas vagas. Tem uma cozinheira de mão cheia aqui, ó. Vou te falar. Comi uma geleia de maracujá aqui. Nossa Senhora. Que responsa, hein, Vanessa? Então, hein? Aí, ó. Hã? Quem diria, hein, Vanessa? Privilégio, né? Fazer uma pizza pro Rogério. É isso aí. Meu almoço hoje, vou comer uma pizza da Vanessa. E ainda tem pudim de sobremesa. É. Tá meio gelada ainda? Não. Não? É que eu tirei cada um. Tá muito bom. Tá. E o Nilson é o forneiro. Né? Isso aí. Nilson é o forneiro. Vanessa é quem desenvolve. Eu sou a forneiro. Minha paixão é fornear. Então já tá aí. Aí, ó. Já fica com ela aí. Que responsa, hein, Vanessa? Eita, ó. Pelatezinho. Que pelate é esse? Quando você pegou, Vanessa? Tírio. Tírio. Ah. Sabia que era coisa boa. Eu dei uma... Eu dei uma cutucadinha no queijo com um molho aí. Comi agora há pouco. Eu saí cinco da manhã de casa. Saí cinco da manhã de casa. Não comi nada. Moçarela, bacon. Isso é uma moçarela ou é algum tipo de coisa diferente? É uma moçarela. É uma moçarela. É uma moçarela. É uma moçarela artesanal. Isso, artesanal. Feita na região. A gente chama a moçarela do sítio, a gente chama. É? É o apelido dela. É ingrediente secreto. Fornecedor secreto. Aqueles achados, né? Que a gente tem, né? É. Ah, esse aqui não conta pra ninguém. Pronto. Churro de azeite. Beleza. 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 Ó, por meio da almeia, Rogério. Vai, mestre Rogério, durante a primeira regulada. Isso, ó. Lachadinha. Tá ventando bastante aqui, né? É. Ó, bacon queimando. É. Sonzinho delicioso, né? Você vê os estralhinhos? Ó. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ó o padrão. Ó. Apaguei o fogo. Vou acender de novo. Pode deixar aqui, vai sabendo... Mesmo sempre com o fogo apagado. Aí eu fui reduzir aqui e apaguei. Olha isso. O fogo desligado, você vai conseguir finalizar ela. Ó. Deixa mais um pouquinho. Pode deixar. Aqui tem o quê? Calor acumulado, né? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu já... Você quer ver a temperatura? Eu queria mostrar quanto está lá. Ah, tá. Mostra aí, mostra aí. Eu pensei que você ia tentar acender. Não, ó. 300. Só vou colocar aqui na frente do homem ali. Não. Beleza. Se você tirar, eu vou ligar de novo. Tirar? Pode tirar, né? Sensacional. Olha isso. Olha isso. Vai pôr lá para a gente ver aqui. Agora você quer finalizar com o manjericão colhido na hora? Colhido na hora. Colhido na hora. Vai mostrar embaixo? Mostra embaixo, Nilson. Ó. Ela estrala, olha. É pizza boa, tem que estar assada por baixo. Olha isso. É assim. Ela vai quebrando, ó. Sensacional. Maravilhoso. Cortando a tesourinha. Esse é o tamanho de pizza que vocês trabalham mesmo? Faz maior. É, desse tamanho. Às vezes, pouquinho coisa maior, né? Pouquinho maior. 30 centímetros. Não passa disso. Às vezes, entre 28 vai dar do peso que saiu a massa. Olha. Queijo bem gratinado. O bacon queimadinho aí, ó. Tá vendo? Assou um pouquinho o tomate. Sensacional. É, é brutal. Já acendi de novo. Tá rapidinho. É muito fácil acender de novo. É porque o controle tá bem sensível aqui no botijão. Tá? Olha isso. Uau. Delícia. Vamos comer. Aqui, ó. Vamos fazer outra agora. Essa é peperoni com queijo, né? Peperoni com queijo. No forno bem quente, a chama pode trabalhar baixa. Precisa trabalhar muito alto. Você viu como é fácil pra fornear com ele o espaço que ele tem? Vai, rapidez. Opa. Você bobeou. Ó, bobeou. Ó o abraço. Muito espaço, hein, Roger? É totalmente diferente, Roger. Olha. Olha. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Gente. Sensacional. Sucesso garantido. O pessoal deve pirar nessas pizzas aqui, hein? Nossa, feita com Venturelli. Feita na mão. Processo na mão mesmo. Você usa quanto de hidratação aí? 65. 65% de hidratação. E o pior que a Venturelli aguenta mais, viu? Você pode fazer Venturelli. A gente nunca fez. O máximo que a gente fez foi 65. A Venturelli você pode fazer até com 75 de boa. Nós nunca fizemos, né? Só com... Tenta pra você ver um dia. Você vai ter bordas maiores, né? A pizza fica mais leve, tá vendo? Mais água, menos farinha. Dá umas bordas mais altas. E mede, no máximo, sempre 2 gramas. 1 grama, 2 gramas, no máximo. Fermento. Fermento. Fresco. A gente vai no mercado, né, Rogério? Fala assim, ó, precisava de um fermentinho fresco e tal. O cara fala, mas não dá peso que vocês perdem aqui. É tão pouco, né, que você usa... Eu falei, ó, pode ficar tranquilo. Pode pôr até dar o peso aí. Ele fica, ó, não deu, não deu. Vai colocando. Aqui, eu vou... Vou desligar aqui que a gente não vai fazer mais. Olha que pizza ali, ó. Bom, e aqui vou encerrando mais um vídeo, mais uma história bacana. Mais uma viagem cheia de emoções, cheias de surpresas, muito bacana. Foi um prazer imenso conhecer pessoalmente o Nilson e a Nessa, tá? Foi assim, um momento que eu vou guardar pra minha vida inteira, tá bom? Amigos queridos, que a gente se conhecia há muito tempo já pelas nossas conexões de internet, né? Mas nunca tínhamos nos visto pessoalmente, tá bom? Eu sei que vocês aí que me acompanham adoram essas histórias, né? Gostam muito de tudo isso. Espero que curtam aí, que tenham curtido mais uma vez uma história, uma entrega de um foro cheio de momentos legais, tá bom? Então, como que vamos aqui, que a strada é longa agora. Valeu!